E aí, viciados? Fala, viciados em música. Música-holics, Marcos aqui. É, o Isaac. Nós vamos reagir ao retorno do Gloria. É, depois aí, pô, desde a saída do Elliot nas guitarras, né? Agora nova formação. A gente tinha falado aqui no visto do canal. Falamos direto, falamos direto aqui. Mas a gente sempre tem dado atualizações sobre o Gloria e agora aí o retorno, exato, com a nova fase. Críticas. É, bastante. Parece que vem críticas por aí. Mas antes, deixa o like, ajuda muito a recomendar o vídeo na plataforma. Broda, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sino que tá aparecendo agora nessa tela pra você receber diariamente notificações dos nossos vídeos, cara. React, como a gente tá fazendo, review de álbuns. Sempre. Provavelmente faremos do Gloria. Sim. Mano, temos também news toda semana. News da semana toda, toda semana, exato. Exatamente. No Instagram, backstage, lá vejam quando tem vídeo novo e também vai ficar o link do vídeo dos caras. Aproveita e vê as outras duas faixas. É, os principais comentam aqui depois. Exatamente, vamos lá. Bora, nome da música. Falso Messias. Provavelmente vai falar de quem? Temos um do Boronuro. Eita. Vamos lá, vamos ouvir. Não, medo de falar o nome do presidente e o vídeo ser banido. É, melhor nem falar. Pode. Eita, essa logra é maravilhosa. Essa logra ficou incrível. A Vila 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 vem com torrada. Sim. Com certeza. Tá tirando. Não pode ser. Superar não é esquecer. Ele não tá errado. Caraca, olha só essa vibe, moleque. O Brasil tá com foda. Ihhh. Quanto vale a sua vida. Quantos vão morrer hoje. Vou nascer genocida. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Classicão, Glória. Classicão, Glória. Isso é Glória. Isso aqui é Glória. Olha esse refrão, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, que saudade que eu tava de ouvir isso, mano. Isso aqui é renascido, brother. Olha isso, do nada. O refrão como limpinho aí. Toma, porradão. Lembra a Gojira. Sim, também. Gojira, Gojira essa pegada. Rapaz, a letra é porradeira. Tá ligado? Eita, peda, peda. Pelo duplo. Baterista para. Batera para. Batera para desentruir. Não vão me calar. Não vão me calar. Não vão me calar. Não vão me arrepender. Eu sei. A vida é foda. Tudo passa. Não vão me calar. Não vão me calar. Não vão me calar. Caralho que eu sinto. Não vão me calar. Que letra incrível. Não vão me arrepender. Eu sei. A vida é foda. Tudo passa. Lá vem. Caraca. Caraca. Que aniseiro do cara. Nossa, cara. Nossa, essa é a melhor das três. Sem dúvida. Não vão me calar. Que isso, cara. Não vão me calar. Não vão me arrepender. Eu sei. A vida é foda. Tudo passa. Eu não vou me calar. Por gritar o que eu sinto. Não vão me calar. Não vão me arrepender. Já fala sobre a liberdade, né? A vida é foda. Tudo passa. Que isso, cara. Isso ficou muito maneiro. O que eu sinto é foda. Os caras voltaram. Olha. Nova formação. Nova fase. Mas deixando bem claro a posição deles política, né? E aí? É, rapaz. É, critica. É. Critica. Claro, a sua posição. Não posição política. Mais a revolta de como está a nossa política. Do que está rolando, né? Está entendendo? Tipo assim, ele não escolheu um lado. Ele só falou que está errado. Está ligado? Pelo menos foi o que eu senti. O que está errado mesmo. Independente. Mas a questão é que, cara, mano, ele fala sobre liberdade de expressão. Fala que ele não vai se calar. Ele vai gritar o que ele sente. Que absurdo. Ele cita várias paradas que têm acontecido no Brasil. Sim. Sobre fascismo. Ele fala da Amazônia. Exatamente. Cara, que absurdo. Fala sobre Nel, nosso atual presidente, né? Que isso, cara. Cara, sonoridade, cara, deixando bem claro o que é o Gloria, né? Aquela coisa do cultural e depois do vocal limpo. Esse vocal limpo. Assim, o Elliott ainda faz falta. Sim. Questão de voz, realmente. Mas ficou uma boa adaptação. É, ficou bom. Ficou uma boa adaptação. Ficou uma boa adaptação. Ficou uma boa adaptação, né? Ficou uma substituição, entre muitas aspas, decente, né? É. Fez bom trabalho de vocal limpo. Mas, assim, que faixa absurda. Eu já esperava que eles iam trazer nas novas músicas um tema desse estilo, nesse naipe. O final da música eu gostei, só que eu esperava que podia ter entrado mais pedal duplo. É. Ter sido mais agressivo ainda. Acho que eles deixaram uma segurada, né? Podiam ter sido mais agressivo no pedal duplo no final. Exatamente. Terá aquela acelerada. Eu acho que é ele que tá fazendo o vocal, né? Então, deve ser uma boa. É, eu não sei exatamente. Eu ainda tô com as minhas dúvidas, porque eu vi o guitarrista fazer uns vocais nos shows ao vivo, então... Então, será que vai ser um ou outro? Mas, é, essa é a nossa opinião. O que a gente achou tá muito legal. Tá muito bom, cara. É a melhor das três. Obrigado. Ou escuta as três e concorda com a gente. Inclusive, comenta aí o que você achou dessa gente. É, mano. Fica à vontade aí. Exatamente. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Mano, e se a gente faz mais um vídeo comentando sobre as músicas, essa nova fase do Glória. Sobre esse retorno. É isso, mano, né? Isso aí, álbum. É. Tomara, né? Tomara que não fique só nas três músicas, né? Esse foi o nosso vídeo. Se o Glória tiver vendo esse vídeo, parabéns. Sonzeira, foda demais. Vocês são foda. E fiquem pro gás, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu. Não vão me calar, não. Que isso? Que visão pauleira. Que visão pauleira, filho. Caraca. Tá destruí mesmo. Absurdo. Brabo, hein? Tu ficou muito brabo. Não, e aquele que tá ali sendo... É, é. Aos boas. E, é. Aos boas. Aos boas. E motivation. Aos boas. E, é. E, é. Aos boas.